Cara, na minha opinião, acredito que a Microsoft só não toma um espaço muito à frente do que a Sony em relação ao Playstation, fazendo uma comparação de Playstation e Xbox Porque a Microsoft não coloca todo o foco dela realmente no Xbox, porque hoje falando de empresa, eu acho que no espectro global A Microsoft é muito mais forte do que a Sony, principalmente em relação a software, em relação a tecnologia A Sony é uma marca muito forte, mas em uma escala global a Microsoft com certeza deve apresentar muito mais força do que a Sony tem Então acho que a Microsoft ao decorrer do tempo vai se destacar mais do que a Sony está com o Playstation 5 E essa compra da Blizzard, cara, é só mais um, só mais uma amostra disso Só mais uma amostra que a Microsoft é uma empresa que no momento está mais forte, né A Sony tem fãs pelo mundo todo, mas a Microsoft é mais forte Tanto que se a Sony fosse mais forte, ela estaria fazendo oferta para comprar a Blizzard Mas isso não acontece hoje em dia A Sony meio que deixou esse espaço aberto Talvez a Sony não tenha nem porquê comprar a Blizzard, sabe Não tenha nem... e é uma transação monstruosa Então na minha visão, acho que no futuro quem vai reinar mesmo vai ser a Microsoft com o Xbox E o Playstation não vai conseguir... vai chegar um momento que o Playstation não vai conseguir acompanhar Essa é a minha opinião no momento, é isso que eu vejo que está demonstrando no mercado A gente vai começar a entrar em uma era onde você vai alugar Você vai pagar mensalidade pela plataforma para poder jogar os principais lançamentos E não mais ficar baixando o jogo no seu console e não ficar comprando o jogo Você vai pagar uma mensalidade ali Como se fosse uma Netflix da vida Esse é o momento, essa é a fase de agora E o futuro vai ser para isso Então quando a gente olha para esse cenário, na minha opinião A Sony acaba ficando atrás porque, cara, a Microsoft é gigante A Microsoft é tecnologia pura E então o mundo dos consoles está indo para essa nova geração de nuvem E aí a Microsoft ganha Ganha e ganha com bastante tranquilidade, na minha opinião, hoje em dia Então, na minha visão, acho que o futuro da Sony Em relação ao PS5 e tudo mais É um futuro que está muito comprometido A não ser que eles consigam ter muitas ideias megabolantes E consigam dar uma volta por cima gigantesca Porque do jeito que está hoje, na minha opinião A Microsoft tem muito mais longevidade como companhia Por já ter tecnologia no core dela, na raiz É isso que está demonstrando aí Mas vamos torcer Vamos torcer para que a Sony consiga Se recuperar e trazer bons jogos E conseguir evoluir o console dela Ter um custo mais acessível também Porque hoje em dia a Xbox está bem mais acessível do que você ter um PS5 E vamos torcer para que a Sony consiga dar essa volta por cima aí Mas pelo que a gente está vendo hoje, cara Xbox, da Microsoft aí É o que parece que vai conseguir ir mais longe Por conta de tudo aquilo que foi construído até o momento Essa é a minha opinião